foi, e o que ficou mais ou menos estabelecido, né, e tentar ver quais são os pontos obscuros disso tudo. Assim, de maneira geral, o argumento é simples, é basicamente dizer que o Deleuze não foi justo na caracterização dele do Hegel, e aí mostrar no Hegel aonde que o Hegel é mais, digamos assim, complexo e rico do que a mera caracterização que o Deleuze faz. O debate deles, tudo que eu escuto, ah, sim, é, isso acontece, né, um autor que você já leu todo mundo falando sobre, mas você nunca foi lá e leu, né? É, talvez você, se você for ler A Fenomenologia do Espírito, você vai ter uma impressão meio, que é essa impressão negativa que todo mundo tem, porque as pessoas leem e não entendem nada, é um texto, não de juventude, é um texto de juventude, digamos que é um texto de aquisição de maturidade do Hegel, digamos que é o final da juventude dele, quando ele resolve se tornar um grande filósofo, você diz, e essa é a obra dele de... A imaginação do Sartre, você nunca leu? Eu já acho a imaginação e o imaginário do Sartre textos bem fáceis, porque ele dialoga com um tipo de psicologia que é mais ou menos convencional, mais ou menos intuitiva também. O Hegel não, o Hegel, a fenomenologia do Espírito dele é uma descrição, digamos assim, do Espírito, né, mas nada nem um pouco convencional. E vai falando do modo pelo qual o Espírito vai se tornando mais complexo e vai tendo a possibilidade de uma evidência do absoluto, né, que é o ponto dele de chegada. Então, há um momento em que é um momento, digamos assim, de percepção do outro, um momento de, a partir da percepção do outro, ser capaz de estabelecer os primeiros mecanismos de conhecimento, e depois dos primeiros mecanismos de conhecimento, o conhecimento se tornando mais abstrato, né, então é uma, digamos, uma descrição interna do modo pelo qual a consciência, ela sai do âmbito comum, das relações, e vai se tornando uma consciência histórica, né. Então, é um texto muito curioso, mas ao mesmo tempo é um texto escrito de uma maneira muito esotérica, né, por assim dizer, ao mesmo tempo em que é um texto muito bonito em alguns momentos, em algumas passagens. Outro momento, outra maneira diferente de ler o Hegel é ler o Hegel pelas outras obras, em que o Hegel se torna um autor muito claro, só que árido, pela redução de elementos, né, se torna um autor de definições, axiomas, de, digamos assim, de uma caracterização dura de quais são os elementos que compõem o pensamento dele. Então, a ciência da lógica, por exemplo, é um texto que nos dá essa impressão, essa impressão de dureza. É claro, dá para saber do que ele está falando, mas é um textuário de se manter na leitura, né. Outros momentos do texto, do Hegel, como, por exemplo, a filosofia do direito, já são textos que se tornam, digamos assim, incômodos pela formalidade, sabe, papel do Estado, papel do direito, papel disso, papel daquilo, como está tudo, como existe um liame intrínseco entre cada um desses elementos, né. Então, digamos que o Hegel não é um autor que nos dê a sensação de liberdade, tirando a filologia do Espírito, que não tem uma trajetória de liberdade interna, é uma trajetória de necessidade, mas tirando a filologia do Espírito, em que parte do estilo permite alguma sensação de liberdade, o texto, o Hegel não é um filósofo que nos dá uma sensação de liberdade lendo, ele é um filósofo de, digamos assim, de preenchimento do Espírito, né. É como se não deixasse mais nada no que diz respeito às disposições, digamos, psicológicas de pensamento fora do sistema filosófico. Então, talvez o Hegel seja o melhor exemplo e, ao mesmo tempo, o mais plástico do que seja um sistema, né. Uma maneira de pensar que se convoca sempre da mesma forma, sempre da mesma lógica, seja lá o assunto em que ele se presta a dialogar. E existe também o Hegel, que é o Hegel mais agradável de começar a ler, que é o Hegel da estética. Não tanto pelo modo como o Hegel filosofa, porque ele filosofa de um modo meio burocrático também na estética, mas pelo objeto. Então, é um Hegel um pouco amolecido, um pouco pelo objeto. Então, talvez... Mas a lógica do Hegel está toda ali. Então, se você nunca leu e quiser ter a experiência de ler o Hegel, talvez uma boa maneira de começar seja começar pela estética dele. É uma estética grande, sistemática, ao mesmo tempo esclarecedora sobre o... sobre a arte, né, porque ele usa muitos exemplos. Ele é um conhecedor de artes plásticas muito atento. Um pouco como Kant, né, que não sabe muito de arte, mas só tem ideias, né. O Hegel não. O Hegel tem um conhecimento amplo, né, da arte europeia. Então, é uma maneira curiosa e agradável de começar a entrar em contato com o pensamento dele. Mas, voltando aqui para o nosso assunto. Ah, e esse texto aqui, ele está diretamente ligado com os debates que o Sarpato começa a entrar, e são debates sobre reconhecimento, né. Ainda que ele não dê todos os FZRs, né, não minudensí do que ele está tratando, o debate dele é sobre a política da diferença, né. O que ele entende como política da diferença. E seria a ideia de que a esfera pública, ela é povoada hoje por uma série de grupos com características específicas, e eles se reivindicam a partir da sua pauta política. E essa reivindicação, de certa maneira, nesse diagnóstico, né, no diagnóstico do Sarpato, ela meio que compartimenta a esfera pública por questões que não são fundamentais. Então, na verdade, me parece que é um ataque ao que se denomina a política da diferença e a apresentação de uma concepção de subjetividade, digamos assim, que para ele é mais interessante, e que, por muito embora ela tenha diferença nela, a diferença se manifesta, digamos assim, de forma mais ampla, com grupos mais extensos, em função de dinâmicas de reunião entre pessoas que são, digamos assim, mais extensivas, né. Então, é um texto que, muito embora seja abstrato, ele vai servir um pouco de introdução. Augusto Sarpato vai trabalhar no texto sobre Axel Honnert, e é basicamente uma entrada no debate sobre minorias, minoritarismo, representação, reconhecimento da representação, coisa dessa natureza. E ele assuma a posição crítica, digamos assim, ao estado convencional, né, do problema, da questão, que é o fato de que grupos diferentes, esquecidos e marginalizados de maneiras diferentes, buscam voz política e parece haver legitimidade nisso, né. Ele não discute bem a legitimidade, mas ele discute, digamos assim, a sofisticação do conceito de identidade, ou do conceito de diferença, que tem sido mobilizado, e isso com impactos no que diz respeito a, a, digamos assim, ao enfrentamento público, ao enfrentamento coletivo. Então, digamos que de uma maneira mais sofisticada, ligada à filosofia contemporânea, ele vai na direção de uma posição marxista, que parece mais convencional, que é a ideia de que se os grupos, digamos assim, se os oprimidos do capitalismo se dividem, eles se tornam muito mais fracos diante daquilo que é o relevante entre eles, que é a pauta econômica, né, ser capaz de enfrentar o capitalismo a partir, digamos assim, da posição de privilégio de acesso ao sentido da história. Até aqui, mais ou menos claro, né? E aí, aonde que o Deleuze, onde que o Sapato julga que Deleuze, digamos assim, peca, né? é em caracterizar o Deleuze, na caracterização que o Deleuze faz da filosofia do Hegel como uma filosofia da identidade. O Deleuze diz um monte de coisas sobre o hegelianismo, né? Sobre o Hegel. E as afirmações que o Sapato considera mais fortes são essas, de que o Deleuze lê o Hegel como uma filosofia da identidade, filosofia da identidade é essa que, digamos assim, segue uma harmonia ou um tom presente no cristianismo e que, de certa maneira, até mesmo captura o cristianismo no que diz respeito à maneira de pensar. E seria uma maneira de pensar a partir da qual nós, digamos assim, faríamos parte da universalidade, faríamos parte da universalidade a partir do momento em que nós nos convertemos aos preceitos da universalidade. Ou seja, é possível que estejamos todos juntos e que sejamos todos iguais, mas estarmos todos juntos, sermos todos iguais, depende de um trabalho de conversão. isso é a interpretação do Deleuze, de que o Hegel concebe a universalidade, precisa da universalidade, mas a universalidade envolve a universalidade envolve a aquisição de uma identidade. Então, no caso, a identidade do cristão. Oi, Vitor. Isso não quer dizer que o Deleuze esteja dizendo que isso só é possível diante do cristianismo, ou para o cristianismo. esse mecanismo de conversão pode se dar em qualquer direção. O que parece ser o ponto fundamental na análise do Deleuze é de que essa forma de participação pela conversão encontra no cristianismo talvez o seu momento mais forte, mais intenso. e o hegelianismo é dependente desse mecanismo e talvez tenha desenvolvido um mecanismo ainda mais eficiente do que aquele que a religiosidade cristã desenvolveu. Então, nesse sentido, o tom anticristão do Nietzsche acaba encontrando um adversário também no tom se não direta e muitas vezes diretamente cristão do Hegel, mas, digamos, cristão na maneira de pensar. Haveria mais maneira de pensar pela unidade e pela participação da unidade com o universal que seria própria do 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 Hegel, né? Estaria presente no cristianismo e seria própria do Hegel. E aí, por que o conceito de identidade? Por que o Hegel não seria um filósofo da identidade? É para onde o Sapato vai. E a explicação dele é uma explicação que faz muito sentido, que é o fato de que, no fim das contas, dificilmente o Hegel poderia ser concebido num filósofo da identidade no sentido estrito, porque todo o movimento da filosofia do Hegel é um movimento em direção à mudança, ao movimento. É uma filosofia digamos, de constituição da subjetividade, de constituição da história e do modo pelo qual a história se modifica. E, em sendo uma filosofia da explicação das mudanças, seria uma filosofia em que a diferença teria um papel fundamental. É... digamos que a... a... a grande desavença do Deleuze e o Hegel não seria diferença, né, propriamente dita, uma vez que o Hegel preveria a diferença, né, mas haveria uma diferença forte, por assim dizer, entre o modo pelo qual eles concebem o movimento da diferença. E... e aí, nisso, o Sapato julga que há realmente uma... uma... um afastamento entre o Deleuze e o Hegel, mas ele vai tentar mostrar como que esse afastamento não é tão grande assim. E como que... e aí a pergunta é, como que a diferença é compreendida? Como é que se dá o movimento da diferença no Hegel? A partir dessa partícula, que é uma partícula que a gente explorou muito no Nite de Filosofia, que é o negativo. Haveria diferença no Hegel, uma vez que o Hegel tenta dar conta da movimentação, da mudança, mas a diferença, diferentemente da maneira como ela é concebida no Hegel, no Deleuze, a diferença demanda o negativo para produzir movimentação, para produzir transformação, para poder gerar mudança. Pô, Maurício! Pô, Maurício! Que saudade do seu rostinho! É... Então, o que é o negativo? Essa é a pergunta, não é? Se o... Se a diferença é produzida pelo negativo, o que é o negativo? O negativo não pode ser, não pode ser, digamos assim, sintetizado de maneira, digamos, uma espécie de vulgaridade. Ele não poderia ser caracterizado por uma mera vulgaridade como um regime linguístico, né? Por exemplo, o não, a negação no sentido linguístico. O negativo não é só isso, mas o negativo está nisso, tá? Digamos que as definições do negativo também são negativas, né? Seria curioso julgar que se poderia definir o negativo que não de forma negativa, né? Seria, seria, uma surpresa, uma grata surpresa que fosse possível uma definição positiva de negativo, né? Não há uma definição positiva de negativo, mas o negativo, ele se mostra na negatividade linguística, como também o negativo se mostra nas paixões, né? Eles têm paixões negativas, né? Então, muito embora não exista, digamos assim, uma, uma, digamos assim, um vínculo intrínseco entre estados de paixão e a negatividade, né? Digamos que é mais fácil perceber negatividade em paixões, como Spinoza diria, paixões tristes, né? É claro que um hegeliano vai discordar disso, né? De que existem paixões tristes, intrinsecamente tristes, né? Mas, no fim, as paixões, digamos assim, mais ligadas ao movimento que o negativo é capaz de provocar são o sofrimento, a dor, o ressentimento, a melancolia, a tristeza, né? Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Posso dizer que o hegel é dogmático em delimitar o que afirma e nega? Acho que pode, mas... Você pode caracterizar o hegel como um dogmático, mas a dificuldade de caracterizar o hegel como um dogmático é porque, justamente, como o Rancor Sapato mesmo argumenta, o hegel é dogmático e não é. Por quê? Porque ele, digamos que ele tem uma identidade enquanto filósofo, ele tem uma uma acerção enquanto filósofo, mas a principal acerção dele enquanto filósofo não é a proposição, uma proposição específica. A principal acerção dele como filósofo é explicar o modo pelo qual as alterações se dão na história, no espírito ou entre as proposições. Percebe? Então, digamos que o dogmatismo no Hegel não seria afirmação de alguma coisa estática, mas seria um dogmatismo sobre o modo pelo qual as mudanças se dão. E as mudanças se dão para ele sempre segundo uma mesma lógica. Então, nós poderíamos já fazer essa pequena pegadinha delesiana com o Hegel. Ele é dogmático em ser antidogmático, isso seria ótimo, mas ele é ele é dogmático em ser antidogmático, mas ele é antidogmático de um jeito dogmático. É curioso, que o modo pelo qual ele exerce o antidogmatismo dele, segundo o qual nenhuma proposição filosófica, uma proposição fixa, é explicando a historicidade a partir da função do negativo de uma forma fixa. Percebe? Então, isso foi o que eu expliquei para o João Pedro, que ia começar a ler Hegel. Nesse sentido, é muito saboroso ler Hegel, porque o Hegel ele é um poço de, em toda confusão dele, ele é um poço de consistência. ele sempre pensa do mesmo jeito, ele sempre pensa da mesma forma, ele sempre pensa segundo a mesma lógica, e ele chega a conclusões, que são conclusões que muitos hegelianos não se identificam, e os hegelianos não se constrangem diante dessas conclusões, porque o importante é a lógica, não é a conclusão. Mas sabem? Então, mesmo as afirmações preconceituosas do Hegel com relação aos povos não europeus, os hegelianos já percebem uma movimentação interna de tal modo que essa afirmação já é em si uma afirmação não preconceituosa. Então, é difícil, é difícil lidar com o hegelianismo no sentido de paralisá-lo. O modo pelo qual se pode identificar o hegelianismo fotografar o hegelianismo, como é que você fotografa o hegelianismo? Fotografando a lógica do hegelianismo. E a lógica do hegelianismo é mudança. É um modo previsível, previsível na lógica, mas não previsível nos efeitos do modo pelo qual a mudança se dá, ou a transformação, ou o modo pelo qual o impossível se precipita no presente. Vocês podem utilizar o eufemismo o que for, mas tem a ver com mudanças, e não mudanças meramente incrementais. Não é mudar o salário mínimo de 500 para 700, 700 para 1.500, não é isso. São mudanças, digamos assim, na própria essência da relação entre a consciência e as inscrições, sendo que essência é uma palavra que eles usam muito pouco. A palavra aqui seria espírito. É um modo pelo qual o espírito saiu de um ponto e foi para outro. E no que saiu para outro ponto, ele modificou o sentido do mundo junto com ele. porque o sentido do mundo é o sentido do espírito. E é de onde Hegel é um idealista. De onde se costuma associar o Hegel ao idealismo. vontade de espirrar. Deixa eu ver o que acontece aqui. Calma aí, gente. Parece que foi embora. Então, voltando para o... Você escreveu alguma coisa? Ah. Aí, voltando. De que modo, então, o negativo funciona? O negativo funciona negando. O negativo funciona percebendo as insuficiências nesse sentido. O negativo funciona como um cético. Um cético no sentido ordinário, no sentido vulgar. O negativo funciona como um cético. O negativo vai atrás das ideias, vai atrás das proposições, vai atrás das instituições e mostra a insuficiência delas. Mostra o modo pelo qual elas são inconsistentes. O modo pelo qual elas não atingem o que deveriam atingir. O modo pelo qual elas poderiam ser melhores do que elas são. negativo. digamos que o negativo tem uma função metafísica para o que no âmbito do cantismo chamaria-se de crítica. a crítica pode ter vários sentidos. Um dos sentidos da palavra crítica é esse que está dentro da filosofia do Kant e tem a ver com o julgamento das condições de possibilidade das proposições ou a condição de possibilidade dos conceitos, daquilo que é afirmado. Então, uma maneira pela qual se pode conceber esse exercício pelo qual o pensamento ele é digamos assim exposto às suas fraquezas uma maneira de conceber o trabalho da crítica é pelo trabalho negativo. A diferença entre a crítica e o negativo é de que a crítica ela tem uma função digamos assim uma função mental explícita ela tem uma função transcendental mental explícita a crítica no caso do Kant ela funciona dentro dos aparatos de cognição e existe uma passagem quase sempre cheia de percalços da precipitação da crítica para o mundo os efeitos da crítica para o mundo para o Hegel não para o Hegel não existe essa dualidade entre a consciência e o mundo existe uma continuidade entre a consciência e o mundo mas não é uma continuidade explicitamente exterior como aconteceria digamos assim na filosofia do Deleuze ou no Espinosa ela soa interior e o negativo ele é digamos o próprio espírito digamos assim se precipitando por debaixo da experiência histórica está sendo negada ou seja esse não é simplesmente um trabalho linguístico não é simplesmente um trabalho conversacional não é simplesmente um diálogo o que a crítica faz o que o negativo faz é diferentemente da crítica é corroer digamos assim a própria a própria vou usar a palavra que não é muito correta mas a própria essência do que está sendo do que está sendo negado e nesse processo de corrosão da essência ele altera o que está sendo negado e altera a si próprio esse é o ponto por isso é um processo radical que é o processo radical pelo qual a história a história se move a história se modifica então o ponto o ponto o ponto chave da filosofia do do Hegel digamos assim o Barcos tem uma expressão boa para isso ele diz que é uma tem alguns conceitos em branco né você nunca sabe exatamente o que é e ele é usado para resolver todas as incoerências da dinâmica filosófica o negativo é essa dinâmica do do Hegel ela não é o negativo linguístico especificamente não é o negativo passional sentimental especificamente mas também está neles e é o modo pelo qual o movimento se dá é claro eu sei que é um conceito difícil mas deu para ter uma noção ampla assim do que é o que seria o trabalho do negativo então seria o trabalho de um certo peso do espírito sobre a inconsistência das coisas a inconsistência dos fenômenos a inconsistência das instituições a inconsistência das classes a inconsistência da identidade percebe? e nisso digamos que o aspecto bonito do trabalho do negativo é que o negativo ele está implicado na negação ou seja o próprio ainda que não haja muito uma diferença entre sujeito e predicado sujeito e proposição o próprio o próprio sujeito está implicado no trabalho de 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 negação né o primeiro a negar-se no trabalho de de exercer o negativo é o próprio sujeito né o próprio sujeito se dissolve é fez algum sentido enquanto pelo menos enquanto explicação e aí qual é o isso é isso é isso é curioso é como se isso fosse o Deleuze só que não é Deleuze seria basicamente isso só que o contrário né uma 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 certa leitura do Deleuze poderia ser assim como também poderia ser a leitura do espinosa né eu comentei com vocês um livro de um autor chamado do Pierre Macherey é Hegel ou Espinosa e e a tese do Pierre Macherey é que o Hegel ele se molda um pouco sendo o escuro do Espinosa né o Espinosa é o claro o Hegel escuro até uma passagem curiosa ele usa um pouco para ironizar os hegelianos que é o fato de que o Espinosa aceita o emprego em Heidelberg o Hegel aceita o emprego em Heidelberg que o Espinosa com séculos antes teria recusado é que é o a ideia de que o hegeliano é um filósofo é de estado é um filósofo do poder é um filósofo é das brigas oficiais é um filósofo é digamos das guerrilhas instrumentalizadas né o que faz todo sentido no que diz respeito a crítica do sapato ele é a a política da diferença né a política de diferença ela é tão pulverizada que ela não é digamos assim estrutural o suficiente né ela não é autoritária o suficiente para ser capaz de se opor de maneira rígida e ao mesmo tempo eficiente é é ao estado ou ao capitalismo ou seja lá o que for né é então nesse sentido é faz faz muito sentido né essa ironia que o machuquei faz com 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 o Espinosa o Espinosa e com o Hegel então o Deleuze seria um pouco o contrário como o Espinosa seria um pouco o contrário numa leitura mais rápida o o o o o Deleuze o sapato vai dizer que não completamente mas o Deleuze é muito embora ele seja muito nietziano na ideia de que ele sempre filosofa contra alguém né difícil você ver o Deleuze é sem ter um oponente né sem ter um Hegeliano oponente ele se alimenta muito dessa dessa oponibilidade é ou o por exemplo nas dualidades né ele fala no meu platôs por exemplo tem o molar e o molecular então existe uma uma espécie de filosofia contra o molar uma filosofia contra o sedentário uma filosofia contra as formas estatuídas né muito embora ele seja uma filosofia é contra o Deleuze tem a preocupação de afirmar que esse contra é contra o negativo nelas ou seja não importa muito falar contra elas no sentido estrito mas vale mais apresentar as razões pelas quais é necessário se desviar delas né então o trabalho do negativo no Deleuze no que diz respeito Deleuze não tem um trabalho do negativo né mas se nós fôssemos ver um trabalho do negativo no Deleuze a partir de uma de uma interpretação é um pouco pouco ortodoxa seria menos a ideia de que existe a disponibilidade do Espírito a se modificar em função daquilo contra o que ele fala e mais o autoconvencimento do Espírito de que para que a vitalidade possa permanecer existindo e ela possa permanecer criando é preciso ter clareza das razões pelas quais se desvia de alguma coisa né ela se desvia de alguma coisa ela não ela não ela não se funde ela não se mescla né então eu diria que se há um trabalho negativo no Deleuze o negativo é um pouco como negativo num cético que é um negativo que não vai para a corrente sanguínea seria minha metáfora né o negativo não vai para dentro do genoma né não muda não muda o código genético no hegelianismo ele muda né a diferença entre o o Deleuze e um cético por exemplo é de que esse trabalho de preservação da imanência né ou da imaginação ou da ou da da inventividade esse é um trabalho no qual é a positividade concerne a a a buscar uma espécie até mesmo de necessitarismo a mudança a invenção né o cético não sente esse 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 apelo esse essa esse ser impelido a criar né céticos criam quando a criação faz sentido a ideia de que é buscar criar é o modo pelo qual a a positividade ela se manifesta isso faz parte um pouco do do dogmatismo vitalista do Deleuze né o Deleuze como Nietzsche talvez ele tem um dogmatismo vitalista né que a ideia de que ele não dá razões pelas quais é a intensidade da vida tem que ser estimulada de uma de uma forma tão tão constante né porque criar a todo tempo é tão significativo do ponto de vista voluntário se a criação e a diferença já fazem parte da própria imanência né nesse sentido um cético ficaria um pouco mais calmo diria assim calma calma Deleuze calma Deleuze não precisa ficar ansioso para criar uma coisa nova e como você mesmo disse se a imanência é diferença o novo ele vai se dando o tempo inteiro é não faz muito sentido e aí voltando para para a interpretação que o Safada faz do Hegel e do Deleuze da crítica que o Deleuze faz ao Hegel é nós chegamos a esse ponto onde nós estamos que é o contradição como destruição da identidade fica claro dizer que um dos modos pelos quais o negativo se é mobilizado é pela contradição mas a contradição ela se dá o uso da contradição o jogo da contradição o exercício da contradição ele é ele é passivo de ser feito em muitos sentidos diferentes então pode ser uma uma oponibilidade absoluta pode ser uma contrariedade pontual pode ser uma subcontrariedade percebe a a contradição o Safada mesmo diz isso para o para o Deleuze de que o Deleuze critica a contradição dando uma versão um pouco caricata da contradição como se a contradição só pudesse ser há ou não há né e o que ele diz é que não a contradição como o modo pelo qual a diferença é mobilizada ela se dá segundo grau muito diferente então ao mesmo tempo em que a contradição ela pode ser a mera oponibilidade a contradição pode ser digamos uma aproximação digamos assim uma aproximação digamos assim uma aproximação de má vontade né contradição pode ser uma má vontade percebe um docinho uma má vontade então até esse ponto eu tentei fazer algumas críticas a crítica dessa fábrica né a principal crítica que eu faço é de que quando o Deleuze caracteriza o o como filósofo da identidade em um momento ele está esquecendo o fato de que há mudança no Hegel né me parece que o que ele está querendo perceber é de que a maneira pela qual o Hegel caracteriza a mudança ela se dá é pela estabilização de momentos fortes de identidade esse é o ponto de que ainda que ainda que haja mudança o pertencimento o pertencimento da mudança parece ter regras de de adesão que são constantes né ou seja se existe a disponibilidade com relação ao negativo ou seja a disponibilidade de se de se alterar ao mesmo tempo que se altera o mundo participa-se da identidade agora e participa-se da identidade num outro momento seja lá qual for né então digamos que a afirmação do Deleuze não poderia ser jamais alguém se convenceria a dizer isso sobre o Hegel de que o Hegel é um filósofo sem mudança todo mundo sabe que o Hegel é um filósofo da mudança a grande questão é como o Hegel caracteriza a mudança e o Hegel caracteriza a mudança digamos digamos assim por alvéolos bem definidos então muito embora esses alvéolos eles sofram a ação do negativo é claro dizer não é claro dizer quando está se fazendo uma nova coisa mas é claro é claro se dizer quando uma coisa morreu e uma nova identidade surgiu percebe? ainda que seja uma nova identidade de informação fica claro que uma nova identidade surgiu então eu vou seguir um pouco então o final do texto para a gente terminar que estou na página 146 é contradição com destruição da identidade porque percebem o Deleuze tem também uma filosofia da destruição da identidade né porque a identidade ela seria concebida pelo Deleuze como uma forma de captura dos hábitos uma forma de captura das instituições uma forma de captura do capital né e o trabalho da da invenção o trabalho da criatividade o trabalho da vitalidade seria justamente permitir que a identidade não resistisse a imanência não resistisse ao fluxo da experiência mas sim se alterasse junto com ela né isso talvez também seja uma diferença clara entre o Hegel e o Deleuze o espírito para o Hegel ele é uma coisa que modifica a história para o Deleuze não é relevante exatamente o fato de que a criação modifica a história o mais importante é de que a imanência ou a experiência ao modificar ao produzir diferença ao relativizar a identidade permite a criação de alguma coisa cujo sentido é diferente é outro né então nesse sentido mesmo sendo um dogmático vitalista a posição criativa digamos assim original do Deleuze ela é de passividade né não sei se vocês concordam mas ela é de passividade ou seja se é passivo diante dos fluxos uma vez se é atravessado pelos fluxos cria-se né então existe uma posição de passividade diante das multidões né não é propriamente o caso de tentar dar significado às multidões permitir que o significado da multidão o atravesse e esse atravessamento gera digamos assim a deixa né uma uma dica né pra criação né pra invenção então vamos lá é contradição como destruição da identidade fica confuso assim apresentar teses contrárias ou vocês preferem que seja uma uma leitura vocês preferem também se já se deram mal né porque eu já não fiz isso é uma leitura mais estreita assim mostrar essas são as teses do sapato essas são as teses do Deleuze e não apresentar novas críticas né mas eu não consigo não apresentar novas então fica retirada a sugestão né o César eu acho que queria aproveitar o o o gancho pra falar que eu eu acho que o que você decidir nesse caso pra mim tanto faz assim porque eu acho que eu sinto que eu vou estar em boas mãos assim queria inclusive elogiar o todo esse trabalho que você você tem feito né e na semana passada na outra semana você estava já esgotado né a gente também estava já mas pois queria que você soubesse que que é muito importante assim pra pelo menos pra mim né que que vê toda essa 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 sabedoria que você traz pra gente do jeito que você traz também de uma forma assim então por mais que seja uma coisa muito complexa você consegue fazer de um jeito assim que que fique interessante né e mesmo que eu não conheça muito bem você consegue fazer eu entender muito bem assim eu tenho essa sensação então acho que eu queria fazer esse elogio aí já estava pra fazer mas até e poxa queria agradecer pela pela oportunidade de deixar eu fazer parte do seu grupo tá e tamo aí não tem muito tempo né assim mas já deu pra já deu pra sentir né já deu pra pra perceber que você é uma pessoa diferenciada mesmo e e uma inspiração pra todos nós que somos alunos né também e e poxa obrigado tá deixei registrado aí meu meu elogio já falei bem de você pra outras pessoas também ah obrigado tá eu também não conhecia o seu trabalho né então eu conheci recentemente por acaso então foi uma coisa muito muito bacana pra mim também tá bom obrigado agora o você tem que falar isso pra minha namorada ela diz que eu sou confuso eu disse que eu não sou confuso eu digo de maneira super clara eu não eu não acho você confuso eu acho que você às vezes você fala como Lacan num bom sentido né uma fala que você produz muitas conexões na hora que você vai falando e isso é muito isso é muito isso é muito legal pelo menos pra mim assim poxa é uma inspiração assim tá fala isso pra ela que você recebeu esse feedback falar ele tava falando pra ela quando ele tava lendo sapato olha essa frase que o sapato fez essa frase é muito confusa eu não falo sim nem escrevo sim eu falo assim não, não você escreveu sim e fala sim também é muito confuso eu fiquei arrasado mas eu eu me acho super claro agora isso não quer dizer para eu me achar claro não quer dizer que não haja momentos em que eu não esteja confuso e quando eu estou confuso aí porque eu não sei exatamente o que pensar não sei exatamente onde eu tô me metendo e aí é difícil não estar confuso quando se está confuso né é difícil não ser confuso quando se está confuso eu acho que você faz isso muito bem você lida com com essa confusão muito bem isso é um e eu acho muito produtivo algumas eu vi até outros vídeos né de outras reuniões assim e eu acho que você tem uma você tem um jeito de falar assim muito muito distinto meio tá parabéns eu eu fico até poxa é fico agradecido meio tá pelo pela dedicação né pela dedicação o commitment né obrigado e estamos juntos aí mas eu também não sei se vai te decepcionar mas eu 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 não faria não estaria fazendo outra coisa né eu eu gosto de fazer isso então na verdade eu procuro companhia pessoas que queiram fazer isso junto comigo porque é muito mais agradável né se não tivesse ninguém pra fazer isso comigo eu ia ficar fazendo sozinho meio chororô por aí né no cantinho né choramingando mas fazer com outras pessoas estudar e pesquisar é muito melhor é vamos vamos continuar vamos lá então o então a Hegel diz assim Hegel também opera com uma distinção fundamental de contradição lógica e contradição real né contradição lógica é a contradição no âmbito do pensamento né como há e não há uma contradição lógica e contradição real seriam oponibilidades ou contrariedades no âmbito dos enfrentamentos sociais dos enfrentamentos históricos então existe uma contradição ainda que não haja uma contradição lógica me parece pelo menos não em todos os enunciados entre burguesia e proletariado existe uma contradição real entre burguesia e proletariado seria uma maneira de dar um exemplo desse tipo de de dinâmica percebe uma vez que existe uma contradição real entre burguesia e proletariado a função do negativo do proletariado sobre a burguesia só pode dar em mudança percebe e essa mudança não pode ser uma mudança simples ela não é a mera extinção da burguesia pensando em termos digamos de hegelianismo de esquerda não é simplesmente a supressão da burguesia mas é a modificação da própria essência do proletariado no momento em que o trabalho do negativo dissolve a burguesia percebem ou seja todos saem alterados esse que é a mudança no sentido no hegel qual o problema disso em termos deleesianos de que se essa alteração se der nesses termos nós traremos digamos assim como um sentido intrínseco da modificação o ressentimento qual o sentido intrínseco do ressentimento de que nenhuma das partes ninguém é capaz de se reconhecer contrário ao que se deu porque ninguém é mais o mesmo percebe é um pouco o ressentimento de ter tido pensando assim de maneira metafórica ter tido a memória apagada e o sapato ele ironiza um pouco essas essas categorias o ressentimento por exemplo ele ironiza a ideia de que o hegelianismo pode ser ressentido ele inclusive diz como o hegelianismo pode ser ressentido o Hegel pode ser ressentido se o importante para o Hegel é justamente o fato de que as feridas do espírito não deixam cicatreses e que as modificações elas modificam não só o corpo mas modificam o sentido então mesmo que o corpo esteja coberto de cicatrizes as cicatrizes não significam mais cicatrizes seria uma maneira de explicar o hegelianismo então vou seguir aqui ele cita o Hegel o que em geral move o mundo é a contradição e é ridículo dizer que a contradição não se deixa pensar algo é vivo apenas na medida em que contém em si mesmo a contradição e tem a força de aprender e suportar a contradição então o Vitor não é o Vitor o Vitor não é a afirmação de Vitor o Vitor é a negação de Vitor você é tudo aquilo que você não é percebe essa seria uma maneira pela qual o Hegel poderia dizer o seu lugar no espírito qual o seu lugar no espírito o seu lugar no espírito é a negação de tudo aquilo que você tudo aquilo que você não é percebe esse é o seu lugar então você não é uma pessoa que enxerga falando do Vitor Garcia você não é uma pessoa que enxerga perfeitamente você você não é você não é você não é alguém você não é alguém que vê distorcido sem os óculos isso seria o delezenismo o delezenismo diria que o seu devir é um devir distorção você tira os óculos e distorce o que está o que está vendo e você você compõe essa distorção com artefatos que fazem parte do seu corpo mas não fazem né o Hegel eu explicaria no sentido inverso sem potencialidades potencialidades que você não tem as potencialidades que você não tem aquilo que você não é para onde você não é capaz de ir diz o seu lugar e esse lugar ele pode ser movido a partir do momento em que você exercita essa contradição ou seja você começa a negar todas as coisas que você não é então você pode negar o mundo em que você não é uma pessoa com a visão perfeita e se essa negação ela for espiritualmente intensa e for capaz de gerar movimento você dissolve a si mesmo e dissolve o mundo percebe? porque o que é o mundo? o mundo é aquele aquele lugar onde você não tem a visão perfeita o que vai qual é o resultado dessa mudança? o resultado da mudança são novos olhos novo Vitor e novo mundo todo mundo mudou no trabalho do negativo esse é o ponto o Deleuze diria que todos mudam porque a mudança é intrínseca mas eles não mudam um por causa dos outros eles mudam um com os outros por composição ou mudam porque dominado pelos outros induzido pelos outros ou mudam se desviando dos outros ou seja tem uma ontologia são ontologias bem diferentes né agora eu não acho pensando assim enquanto um cético que lida com esses dois pensamentos eu não acho que se possa produzir avaliação de proposições sem negativo acho que é impossível não é nem impossível não é desejável contraditar ou combater ou se colocar em oposição a alguma coisa sem o negativo o negativo é essa função e essa dinâmica ela é necessária mas a diferença é julgar que o negativo compõe a natureza ou compõe o espírito existe uma continuidade entre as duas coisas acho que esse é o já a acerção digamos assim difícil de ser de ser de ser aceita né ou seja é mais fácil de emitir que o negativo é uma uma função perigosa da imaginação que tem capacidade de dissolver e essa dissolução ela é capaz de produzir novos entes dissolvidos mas julgar que esse material é um material que deve se dar e ser despejado sobre sobre a imaginação eu acho que é uma uma decisão é é não sei imprudente imprudente é muito pouco né eu acho que é uma decisão monstruosa porque é é é dissolver é dissolver as capacidades da imaginação é dissolver as capacidades construtivas né da mesma maneira que eu teria acabaria dizendo para o Deleuze né que o assumir o vitalismo como é assumir o vitalismo sem a calma que o reconhecimento da mudança traz consigo também é uma imprudência descomunal a ideia de que é preciso assumir o vitalismo também em ações vitalistas ou uma espécie de pavor da paralisação vitalista né isso é me parece ser bastante é discutível mas entre uma coisa e outra assim pensando um pouco um futebol dos filósofos né Hegelianos do lado e Delezenos do outro é o que me parece me parece que os hegelianos são mais legais ou seja eles estão numa vibe mais bacana e os hegelianos eles estão numa vibe mais responsável mas é uma responsabilidade em que as pessoas estão de tal maneira implicadas naquilo que só pode dar merda desculpa o termo ou seja eles estão todos num trabalho eles estão todos numa obrigação estão todos contra alguma coisa de maneira sistemática e competindo entre si em função da disciplina necessária para que aquilo que dá sentido para a vida possa ser dissolvido né eles estão num trabalho de umpa-lumpas do significado da vida da dissolução do significado da vida em função de um novo que é muito organizado então a ironia que eu faria é que o hegelianismo ele dá mais emprego ele é mais social democrata todo mundo tem uma função no hegelianismo alguém vai tirar o lixo alguém vai levar as crianças para a escola alguém vai escrever os livros e todos ao mesmo tempo estão se desfazendo daquilo estão deixando de ser aquilo que são juntos o deleianismo ele é desorganizado né então digamos que existe uma angústia forte o deleianismo ele instiga eu percebo muito nas pessoas mais jovens que acabam estudando o deleize que ele instiga uma angústia muito grande porque o hegelianismo o deleianismo ninguém tem nada para ser ou ninguém tem nada para não ser percebe no máximo ele marca uns operadores de desvio mas ninguém sabe exatamente o que fazer com esses operadores de desvio a versão mais comum é uma espécie de abisenteísmo ou uma espécie de como eu poderia dizer uma espécie de escapismo a ideia de que o meu reino não é desse mundo mas isso não faz sentido enquanto filosofia prática não faz sentido como deleianismo né nesse sentido deleianismo é realmente uma filosofia prática e a ideia de que o eu preciso eu preciso me desviar dessas coisas aqui me parece muito muito forte na filosofia do Deleuze é difícil é difícil crer o Deleuze como uma espécie de Walden constante como o ceticismo tem mais a ver com isso a ideia de sair não voltar mais ela se dá apenas se se inventou alguma coisa se percebeu alguma coisa muito curiosa então vamos lá essas afirmações convergem na caracterização da contradição como descrição objetiva do movimento então como que a coisa como que o espírito se move se fosse uma prova de vestibular sobre hegelianismo todo mundo ia se ferrar era como o espírito se move aí o aluno tem que dizer o espírito se move por contradição essa afirmação se concebe essa afirmação se concebe uma contradição como descrição objetivo do movimento então ao descrever a contradição se descreve o movimento inerente ao mundo e à vida mundo é aquilo cujo movimento imanente é a expressão de uma contradição então o que é o mundo em termos hegelianos o mundo é aquilo que ele não é o mundo é a relação entre o modo pelo qual o mundo está e aquilo que ele não é então parece parece isso o hegelianismo ele inventa um modo linguístico paradoxal reparam o paroxismo que se for dois tem um sentido mas é paroxista lembra um pouco um sábio falando você estava falando o João está falando dos sábios lembra um pouco um sábio de filme falando o sábio você pergunta para o sábio o sábio qual é o sentido da vida ele vai dizer o sentido da vida é aquilo que a vida está mas aquilo que a vida não é aí você fica uá porque é um vira a cabeça vamos lá tal proposição equivale primeiro a afirmar que o que coloca o mundo em movimento não é o desenvolvimento progressivo de uma identidade percebe dizendo em termos de diferença digamos que eu seja que eu seja não é uma identidade previamente assegurada de uma causalidade imanente nem pode ser simplesmente pensada a partir da dinâmica da passagem da potência ao ato o que ele está querendo dizer que a identidade não é a afirmação da identidade quer dizer o movimento não é produzido pela afirmação da identidade isso é uma crítica política direta à política da diferença querendo dizer que a afirmação da diferença enquanto identidade não é o que produz movimento se fosse pensar qual seria a crítica dos eleis à política da diferença seria a ideia de que a política da diferença não é suficientemente diferente porque as pessoas cansam de diferir elas deveriam permanecer diferindo então se elas olham o corpo e se identificam com o corpo elas precisam diferir esse corpo mais uma vez a crítica do sapato é inversa ele não está dizendo que é preciso ter mais diferença ele está querendo dizer que é preciso haver menos afirmação da identidade percebe a identidade deve ser menos afirmada ou seja elementos comuns devem falar mais alto do que a do que a diferença o delezerismo seria que os elementos incomuns devem ser aprofundados o ponto nós queremos ter alguma coisa a ver um com os outros nós devemos diferir ainda mais radicalmente e aí pensando um pouco na minha dicotomia engraçadinha entre Deleuze e Hegel eu diria que os hegelianos eles ficariam com os partidos ficariam com a disputa política ficariam com as grandes alianças né as frentes amplas os delezianos eles ficariam nos movimentos sociais que digamos assim conseguem conversar um entre os outros pelo fato de que eles se percebem transgressores né eles se percebem eles se percebem fazendo alguma coisa transgressiva eles se percebem fazendo alguma coisa nova eles se percebem furando a expectativa geral das coisas de alguma forma então evidentemente que duas políticas da identidade não se aproximariam pela política da identidade porque a política desculpa a política da diferença dois não se aproximariam dois grupos não se aproximariam pela diferença a não ser que estabelecesse uma aliança pontual né eles se afastariam nisso Deleuze e o Hegel eu acho que concordariam mas Deleuze diria se é para ter alguma coisa em comum esses grupos precisam aprofundar as suas diferenças ou seja terem a sensação de que estão fazendo uma coisa comum porque ambos estão fazendo coisas igualmente anômalas esse é o ponto então nesse sentido o Hegel dá mais segurança porque o Hegel ele já chega com um papelzinho para você botar um nome e um papelzinho e fazer parte da coisa então isso também é uma da parte da crítica do Deleuze uma vez que uma vez que para o Hegeliano para o Hegel o negativo é a força mais relevante do que que o Hegeliano quer se aproximar imediatamente do poder do poder o poder o poder com mais verticalizado digamos assim mais desejável do ponto de vista do ponto de vista do movimento ou seja é justamente a verticalidade que se quer negar a crítica do Deleuze talvez fosse de que uma vez que se está no lugar da verticalidade a verticalidade produz uma espécie de diferença identitária uma espécie de eterno retorno do mesmo porque o poder sempre é verticalizado ele sempre volta verticalizado sempre volta verticalizado e aí o curioso começa a se tornar a ideia de que o problema não é o poder o problema é de quem exerce o poder o problema em última instância para o Hegeliano de esquerda ou de direita o problema não é o poder para o Deleuzeano ou para o Deleuze claramente o problema é o poder a verticalização do poder é o problema existir a verticalização do poder é o problema então tomar o poder não é a questão a questão é esvaziar o poder tal proposição equivale primeiro a afirmar o processo do Meijaliano não para frente a compreensão representacional da presença a define a partir de oposições identidades próprias a disponibilidade de sucessão vinculada a determinados passos já a compreensão dialética da presença tem uma profunda relação de contradição com o pensar representativo pois implica pensar a presença a partir da simultaneidade do tempo a passagem deve ser a produção do que não se colocava como possível na situação anterior mas que retroativamente é a transformação de impossível impossível tem aquela frase comum sejamos realistas exigamos o impossível meio que sintetiza essa frase o que nós estamos buscando do ponto de vista negativo é o impossível o que é o impossível o impossível nem precisa ser grande coisa o impossível é aquilo que nós não somos isso eu conto mas não é aquilo que nós não somos não tendo relação com aquilo que nós já fomos é aquilo que nós não somos como alteração transformação daquilo que somos é onde o Nietzsche e o Hegel mais se afastam porque o Nietzsche vai dizer o homem o homem dialético ele de tão maneira contagioso você precisa pegá-lo jogá-lo todo num buraco passar concreto em cima afundar jogar no oceano ou jogar para um outro planeta e só abrir nunca mais e permitir que o além do homem apareça enquanto houver centelha do homem enquanto houver algum elemento dessa doença de pele ela volta é como se a humanidade o homem fosse uma grande epidemia e ou se isola em nada dessa epidemia permanece ou não é possível sobreviver enquanto humanidade enquanto humanidade nesse sentido o Nietzsche e o e o e o Deleuze parecem estar mais certos né no que diz respeito a aos desafios contemporâneos né acho que o Hegel pensando assim de maneira mais também um pouco mais sarcástica ele estaria ligado a aquela grande transformação técnica grande transformação do meio ambiente que é capaz de exaurir as nossas problemáticas materiais e aí sim se refaz o planeta né um pouco pensando assim um pouco com a China né precisa destruir a China para que a China se torne um país forte potente e aí se reconstrói os lagos na China se reconstrói os animais na China percebe mas primeiro é preciso um incêndio é como se nós precisássemos queimar o planeta queimá-lo mesmo a ponto de gerar desenvolvimento técnico ideias modificações espirituais aí nós vamos para um outro planeta fazemos a mesma coisa lá depois voltamos para esse quando ele estiver verdinho de novo sabe é eu que pelo menos tenho essa impressão vamos lá por isso podemos dizer que o movimento dialético não é a mera modificação né não é a mera modificação mas é a destruição da identidade inicialmente posta então no que diz respeito a política da diferença nenhuma política da diferença se apresenta assim né nós somos aqueles que vão deixar de ser trans por exemplo é não nós somos aqueles que somos trans e queremos ser reconhecidos enquanto trans isso é a política da diferença né o Deleuze diria nesses termos de que ser apenas trans é pouco é preciso ser mais do que trans é preciso permanecer trans mais que trans o que o o que é do sapato diz é que enquanto trans para gerar movimento é preciso assumir a negatividade a contradição de deixar de ser trans percebe os caminhos diferentes então então vamos ainda no que diz respeito a indicação isso é interessante porque para o Deleuze a identidade não é problemática porque uma vez que que a imaginação ela roda tão rápido é e uma vez que a passividade ela nos coloca digamos assim em sintonia com com os movimentos aberrantes da imanência é não é que a identidade se dissolve a identidade é pouco né eu acho que o Deleuzeanismo é mais a ideia do digamos o homem que se percebe uma poeira no cosmos uma coisa meio assim você olha para o infinito do cosmos você percebe que a sua identidade é uma sujeirinha na unha né de um gigante né não quer dizer nada então a identidade não é problemática porque a identidade é muito pouco ninguém inventa nada com a identidade ninguém cria nada com a identidade para fazer alguma coisa é preciso além da identidade ultrapassar a identidade no caso do Hegel a identidade ela é muito ela é o ponto ela é o ponto de encontro onde está todo mundo junto e por isso ela tem que ser negada então quando Deleuze diz que o Hegel tem uma filosofia da identidade não me parece que ele dizer que é uma filosofia sem diferença mas quer dizer que é uma filosofia para a qual tudo converge para a identidade percebe todos os problemas vão para a identidade na negação da identidade e todo movimento se reestabelece a partir da produção de uma nova identidade então para o Deleuze não parece que nós sejamos todos esquisos mas se nós digamos assim paramos de atrapalhar os movimentos da imanência paramos de atrapalhar aquilo que instiga a invenção nós percebemos que a nossa identidade é uma formiguinha num mar esquizo e de que é esse mar esquizo que nos dá boas ideias que nos dá capacidade de invenção capacidade de criação ou seja que o que há de mais relevante em nós não é a identidade não está querendo dizer que identidade não é importante mas o que há mais relevante em nós é é é extensão do do perímetro esquizo não identitário mas esquizo porque por isso porque o que é a identidade a identidade nada mais é do que uma negação é muito pouco não ser alguma coisa né nesse sentido quem sou eu agora vou mudar de Vitor eu sou um não Vitor Rocha percebe é muito pouco não queria desmerecer você Vitor um cara ótimo mas é simplesmente não ser você é muito pouco o que eu sou eu sou as coisas que me atravessam né e que eu não percebo que estou atravessado por elas né inclusive a sua presença que em apenas uma dinâmica da minha identidade uma dinâmica restrita se dá em termos negativos mas todos os outros se dão em termos positivos se dão em termos de atravessamento fica claro para vocês sei lá eu fico imaginando assim se você está numa se você está numa multidão assistindo um show de rock aí você pensa quando você olha para os lados você diz assim pô eu acho que talvez o exemplo do atravessamento possa ficar claro com esse meu exemplo ruim que eu acabei de inventar vê se faz algum sentido você está num show de rock eu sei que você não é muito de show de rock Maurício você está num show de rock e a multidão de pessoas à sua volta se você se incomoda com a multidão você vai olhar para elas o que você vai pensar elas não são elas não são elas como é que se diz isso eu não sou elas percebe se eu faço isso o show vai ser muito ruim elas não sou eu obrigado João percebe o show vai ser muito ruim elas vão começar a saltar pular e eu vou me defender delas vou dizer calma aí gente no espaço e eu vou olhar para o público para o show e vou dizer nossa esse show é tão não eu se eu estivesse tocando se eu estivesse cantando eu ia fazer uma coisa muito diferente eu não ia fazer isso aí percebe essa é uma dinâmica negativa e ela é importante porque se você não a tiver você não sabe nem quem você é você não vai saber como voltar para casa você não vai saber nada mas a identidade ela é boa para essas funções pragmáticas o atravessamento se dá nessa experiência de despersonalização ao invés de pensar que os outros não sou eu eu simplesmente não penso em mim essa dinâmica em que uma série de experiências elas se dão de maneira mais intensa justamente quando eu não penso em mim tem a ver com o atravessamento e mesmo que você não esteja mesmo que você esteja pensando em você uma série de fluxos distintos permanecem atravessando então influências culturais sonhos ruídos ruídos a temperatura digamos o ecossistema gerações passadas presenças institucionais são várias coisas que te atravessam você não não tem consciência delas e elas não pedem autorização para ultrapassá-lo percebe? elas passam por você é isso que tem a ver com o atravessamento os atravessamentos são pedras institucionais que produzem subjetividade sim digamos que a dinâmica institucional a dinâmica institucional eu sim do ponto de vista sociológico você está certo de que instituições produzem subjetividade você está certo mas no que diz respeito ao atravessamento o que a instituição faz essa instituição no sentido tradicional o que ela faz é é é é é é é é é uma subjetividade de tal maneira que ela resista o mais que ela puder em ser atravessado então por exemplo uma instituição total né que é uma instituição em que a produção de subjetividade é muito clara é doutorado em filosofia é como é que você se torna um doutor em filosofia você se torna um doutor em filosofia quando você é é nega e se afasta de tudo quanto é aquilo pelo que você não se interessa que não seja o seu autor percebe a instituição produz a sua subjetividade ela faz com que você seja aquele que se interessa por um tema específico e é cuide daquele tema e fale sobre aquele tema é se esse exemplo não ficou muito claro sei lá uma instituição militar é que é um exemplo mais rotundo né ela fabrica sobre subjetividade o que é ser um militar ser um militar é não ser tudo aquilo que há pra ser percebe ou seja essas instituições doutorado em filosofia ou escola militar elas impedem o atravessamento em algumas vias no caso do militar o atravessamento por outras concepções de vida né mais libertárias ou menos libertárias e em filosofia outros temas mas a respeito do efeito institucional sobre a subjetividade tanto doutor em filosofia quanto militar permanece sendo atravessado por uma série de experiências distintas eles permanecem sentindo fome eles permanecem sentindo calor eles permanecem ouvindo ruídos permanecem ouvindo músicas eles permanecem se apaixonando percebe as dinâmicas que não são do controle deles permanece movendo-os que não se pode falar de maneira de maneira forte permanece agindo sobre eles por mais que eles se esforcem por permanecer identitários há diferença e se a identidade conseguisse ser muito forte algum momento ele vai chegar a demência senil e a demência senil vai ser a diferença inevitável vai chegar o momento em que seu cérebro vai começar a se decompor e não vai fazer muita diferença quem é você e quem é o outro não vai fazer diferença quem é você e quem é uma planta perceberam entendeu Maurício que atravessamentos seriam afetos institucionais sim é acho que sim é na verdade o final da frase está certo eu acho que não está não está certo o sentido de atravessamento você tem que reformular da seguinte maneira de que os afetos institucionais produzem subjetividades e seus contrários resistindo ao atravessamento percebe? porque enquanto houver atravessamento existe boicote a subjetividade percebe? ninguém ninguém aprende a escrever num parquinho com um monte de criança em volta você aprende a escrever com uma roupinha com o seu professor na sua cadeirinha com o seu lapisinho essa é uma maneira de interromper os atravessamentos você aprende a língua de uma maneira formalizada então nesse sentido o atravessamento ele é o o o o a gente podia falar de maneira meio hegeliana dizer o atravessamento ele é a negação da identidade se você quiser o atravessamento é a negação da subjetividade o atravessamento é aquilo que falando de maneira hegeliana o Deleuze diria que o atravessamento é aquilo que se desvia da identidade ou que dissolve a identidade aquilo que aquilo que dissolve a identidade por mostrar a identidade insignificante diante daquilo que ela é capaz de o atravessamento é capaz de trazer vamos seguir eu quero terminar isso hoje Pedro deixa eu fazer uma pergunta pode Vitor é fazendo uma comparação do Deleuze com Foucault é porque me parece que no Foucault não tem é talvez eu vá ser cruel com o Deleuze tá mas assim eu sinto é quase uma espécie de binarismo monarista binarismo moralista no Deleuze então você tem o fluxo o informe é quase como se fosse bom ou melhor do que o constituído a forma e tal então no Foucault não tem isso quando Foucault dizia tudo o poder ele tá querendo dizer justamente que não tem não tem nada mais real por trás emanando sei lá o desejo ou enfim mais real por trás mais livre sei lá mais interessante emanando formas estáveis o poder engendra a realidade o tempo todo para todos os lados então você não tem isso então a minha pergunta seria digamos como fica com relação a esse debate com Hegel ou Foucault o que você acha então será porque ele também ele se diz não dialético e não hegeliano muito embora no fim lá do ordem do discurso ele diga que o Hegel é um autor que talvez esteja nos esperando a gente vira a esquina assim crente que se vê o livro dele e ele está lá nos olhando esperando a gente chegar com um sorrisinho no rosto e nos acenando então enfim a minha pergunta seria sei lá você poderia fazer um comentário sobre o Foucault com relação a essa discussão eu acho que o o o o Hegel do Safantle que o Hegel valoriza a diferença sobre a digamos assim valoriza a diferença sobre a identidade né que nem todos os Hegel todos os Hegel possuem identidade de diferença mas nem toda apresentação do Hegel valoriza a diferença sobre a identidade do Safantle sim apesar de que a diferença que ele valoriza seja muito pouco diferença me parece ela é ela é mais um vir a ser identidade sempre mas nesse sentido me parece que no que diz respeito a uma 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 metafísica do poder no Foucault ele seria um bastante convergente seria bastante convergente pensar uma coisa com a outra porque por o Deleuze e para esse binarismo funcionar para ver um binarismo é preciso haver uma coisa superior do que a outra né e é preciso haver digamos uma 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 evidência dessa superioridade então é então para o Deleuze então existe uma superioridade na expansividade na na invenção ao que é constritivo né e ele pensa isso por quê né porque para existir o constritivo é porque ele é ele é mais metafísico do que o Foucault né para existir o constritivo para existir uma força de produção de subjetividade como o João bem lembrou é preciso que haja alguém tentando se mover percebe um pé tentando crescer alguém tentando sair de um lado para o outro esse é o ponto então nesse sentido se você coloca a coisa em termos metafísicos a ideia de que o a ideia de que o poder engendra poder ela faz sentido do ponto de vista da análise histórica estrita evidentemente que da análise histórica estrita poder engendra o poder ainda que não se possa nessa redução que o poder engendra o poder dizer que dominantes e vulneráveis são a mesma coisa e de que todo mundo sente igual né então por exemplo o poder engendra o poder mas o encerramento da loucura em instituições asilares é errado percebe por que é errado eu não acho que o Foucault ele seja relativista com relação a isso dizendo o seguinte o manicômio é uma instituição possível como podem existir outras ou seja nós não podemos condenar o manicômio do ponto de vista do ponto de vista ontológico do ponto de vista político quando na verdade me parece ser o oposto ele diz a eleição do manicômio como um problema se dá justamente porque o manicômio ele produz coisas que comparadas com aquilo que ele não produziu são medonhas como a prisão como percebe então poder engendra o poder e todo poder tem a mesma digamos assim a mesma natureza ontológica mas nem todo poder é exercido da mesma forma e o poder é exercido sobre os corpos de maneira mais ou menos reprovável percebe então se há digamos na ordem do discurso não na palavra e as coisas em que o Foucault parece mais um físico descrevendo o movimento do poder quando ele vai para outros textos em que ele vai analisar o poder nem todo poder é igual percebe mas nesse sentido eu não sei se nós poderíamos concluir tal como o Sapato conclui que é preciso um movimento de despersonalização com direção a grandes grupos para que haja digamos assim a negatividade que produz a mudança eu acho que para o Foucault a mudança ela é mais ela não precisa se dar em termos de transformação do próprio espírito eu acho que para o Foucault a mudança ela já se dá a partir do momento em que a força do negativo nesse sentido você tem toda a razão o Foucault é um pensador do negativo e parece que o negativo vai para a corrente sanguínea porque é preciso não sei se vai para a corrente sanguínea completamente mas em certa proporção vai mas é preciso negar a polícia negar o o estamento paternal é necessário negar o manicômio negar a prisão para que o espírito se transforme para que o espírito se transforme em outra coisa ou seja essa mudança essa negação pontual ela já produz a mudança ou já produz uma transformação significativa para o Safar pela maneira como ele conduz o tema se você fecha as prisões não mudou nada é apenas um dos elementos da contradição mas tem todos os outros se você fecha o manicômio também não mudou nada a questão não é não é enclausurar os loucos ou enclausurar os mais fracos a questão é outra questão a questão é o fato de que a dominação se dá nesses termos então enquanto não se nega os termos da dominação nada aconteceu percebe então todas as conquistas no que diz respeito ao enfrentamento do corpo contra o o poder né são pequenas então nesse sentido eu concordo que há um um hegelianismo no Foucault mas eu diria que o hegelianismo do Foucault se dá de uma maneira um pouco mais cética né um pouco como o Paul Vane identifica num livro dele sobre Foucault porque é como se o Foucault se e eu não acho que o Foucault seja um bom cético porque eu acho que ele o negativo começa a ir para a corrente sanguínea mas eu acho que ele como um cético compreende que é preciso usar o negativo para dissolver aquilo que no poder é inadmissível inadmissível com relação a que aí é preciso um critério e ele parece ainda que ele não fixe o critério ele parece ter um critério bem definido porque as instituições que ele escolhe para para se voltar contra e dissolver são instituições muito parecidas e que são instituições o que? são instituições que interrompem os atravessamentos são instituições que produzem subjetividade de maneira estrita são instituições que a despeito do que as pessoas querem a identidade delas se torna mais importante para qualquer coisa a identidade para os outros né? então você sai do manicômio você se torna identitariamente um louco você sai da da prisão você sai identitariamente um presidiário você sai da escola militar você sai identitariamente um militar então esses movimentos que fazem com que a identidade fale mais alto do que a diferença para falar meio delezenamente do Foucault ele rapidamente se se sabe decidir né? então me parece que o que soa o que soa estranho quando se compara o Foucault e o Deleuze é de que enquanto o Foucault ele sabiamente talvez não quer fazer muita metafísica né? o Foucault o Deleuze como quer fazer muita metafísica ele pratica dualidade o tempo inteiro né? e parece que a dualidade é um capuete né? e para a dualidade não ficar boba no pensamento do Deleuze o Deleuze precisa da dualidade para pensar ele sempre pensa por dualidades mas para a dualidade não ficar boba não ser preto e branco é preciso a diferença né? e aí a diferença cria uma uma espécie de de continuidade entre a polaridade que faz com que a polaridade meio que se dissolva né? então por exemplo é nômade sedentário são apenas é digamos assim velocidades diferentes de uma mesma coisa percebe? é mas tem um ponto metafísico que é que é claramente dual tá? e que e que é um ponto de de é exatamente é ele fala isso no meu platôs né? a coisa da dupla pinça é o mas o é é quando você vai para o para o Deleuze metafisicamente dual e é muito claro que restrição e expansão não são equivalentes por quê? é a mesma coisa que dizer que positivo e negativo não são equivalentes por quê? porque para a restrição restringir ela precisa de um ânimo que ela mesma não produz então como se pudesse dizer em termos de Foucaultianos ainda que ele não entenda no termo é que para o poder ser poder o poder precisa de alguma coisa que se expanda percebe? sei lá pensando na coisa mais mais autoritária que eu via na minha adolescência que era aquelas pessoas que usavam é um coletinho para acertar a coluna vocês não viram isso né? mas na minha na minha infância e adolescência ainda existia isso os pais obrigavam os médicos obrigavam a pessoa usar uma espécie de estrutura de aço no corpo para acertar a coluna é e muita gente tinha isso hoje em dia essa doença desapareceu a ciência é ótima né? e aí percebe? isso é a produção de subjetividade é botar o coletinho mas para botar um coletinho o coletinho é poder é poder para colocar o coletinho é preciso alguma coisa que se é poder não se entende como poder que é um corpo crescendo um corpo se expandindo né? percebem? então eu não diga Vitor não achei legal seu comentário mas eu acho que é um exemplo já deleziano né? eu estou entendendo mas assim é porque é difícil seguir o Foucault mas quando você dá o exemplo do coletinho fica parecendo que o corpo sem o coletinho aí você cai de novo no Deleuze um corpo mais como se esse corpo sem o coletinho não fosse também fruto do poder um poder outro esse é o dramático mas assim eu acho que o Foucault está em algum lugar entre o Deleuze e o Hegel como você está apresentando realmente porque ele não faz isso que você deu o exemplo do safato você conduz tudo para uma espécie de um novo universal que sim vai resolver todas as situações porque essa é a emancipação verdadeira real sei lá Foucault não tem isso mas ele também não tem por outro lado quer dizer Foucault expressa um certo ceticismo isso é corrente assim com relação a possibilidade da filosofia resolver os problemas do mundo isso ele parece direto né? e mesmo as possibilidades dele Foucault que é um sujeito ilimitado sei lá ter as respostas né? para as questões mas o Foucault participa de muitas reuniões com pessoas que vão digamos vão encaminhar programas vão encaminhar soluções vão encaminhar propostas e ele contanto que a gente se reúna possa discutir então quer dizer essa possibilidade também de que vamos viver meio loucos de algum modo assim um mundo de loucos isso também não está no Foucault não tem nada a ver com Foucault acho que Foucault não é por aí então eu acho que ele está realmente em algum lugar ele está mais próximo do Deleuze mas ele está em algum lugar numa espécie de régua né? assim de dois extremos digamos assim se a gente puder caricaturar um pouco ele está mais para o Deleuze mas ele está em algum lugar entre eles eu acho que sim mas eu diria que no que diz respeito ao libertarismo né? do Foucault ele escreve livro sobre esse libertarismo né? então ainda que quando você você disfarça os manicômios eles estão um outro poder sobre os corpos eles não são equivalentes eles têm uma continuidade ontológica mas não é a mesma coisa percebe? estou pensando assim tem uma progressão infinita né? por exemplo a escola moda o meu corpo mas se eu não fosse para a escola sei lá meus pais iam me educar em casa e aí iam mudar o meu corpo se meus pais não me educassem a rua iam mudar o meu corpo né? e se a rua não mudasse o meu corpo sei lá alguém que me adotou ia moldar o meu corpo né? então nisso eu concordo com você de que é sempre o poder tem sempre a restrição em algum ponto nesse sentido ele é eu acho ele ele é fortemente cético nisso é mas a ideia de que a restrição ela sempre depende para assumir significado de alguma coisa que se expande sempre se recoloca isso também eu acho que é verdadeiro então você vai saindo daquilo que constrange você vai para outra coisa que constrange mas permanece uma vitalidade sabe? alguma coisa que para ser constrangida não há nele uma uma digamos uma passividade cética integral que é de que existe um certo estado do espírito da mente ou da suspensão do juízo em que não há nenhuma constrição porque não existe expansão percebe? e essa viabilidade suspender o juízo e obter um certo estado de neutro segundo o qual não estou lutando contra nenhuma opressão porque nada me oprime porque eu não estou me expandindo esse ponto não existe no Foucault então todos os poderes todo poder é um pé todo poder é um sapato que aperta e aperta um pé que que dói a ideia de que pode existir um vínculo estreito de até mesmo de mobilidade entre o pé que dói o sapato que é uma coisa bem cética para o Foucault não existe nem existe para o Deleuze a ideia de que pode existir uma 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 síntese não negativa entre a constrição e o constringido constrito né isso é inimaginável para eles né se você se você concorda então nesse sentido eu estou acordando com você estou achando achando ótimo e assim e claro que o Foucault ele vai fazer de tudo para não dizer né por exemplo a Nancy Fraser que é da escola de Frankfurt né ela se incomoda muito com o fato de Foucault não dizer que ele tem aquela velha crítica da criptonormatividade né ele não dizia nunca parecer ter uma normatividade implícita que ele não entrega as cartas então a Nancy Fraser diz por exemplo Foucault não nos não nos dá nenhum motivo para acreditar que o poder disciplinário é ruim por exemplo ele não dá mesmo ele não diz sequer que o poder disciplinário é ruim ele diz o poder disciplinar cria corpos dócil e úteis se você quer um corpo dócil e útil o poder disciplinário é ótimo né então é uma forma dele não ser um filósofo né nesse sentido né ele faz uma análise de um dado de um estado de coisas mas assim fala é mas mesmo assim a ideia de eu acho que teria um ceticismo nisso a ideia de que pode existir um casamento entre entre a disciplina e o corpo né é possível um casamento não problemático entre disciplina e corpo né eu acho que que ele não concebe esse casamento não problemático percebe a ideia de que se eu quero um corpo doce eu preciso de disciplina isso pra ele é problemático percebe sim ele está explicando o mecanismo ele está explicando o mecanismo como o Deleuze também explica o mecanismo mas esse mecanismo que ele explica é problemático tem uma questão não é uma descrição de juízo suspenso ele não está descrevendo olha é é se você está na Pérsia constrange-se assim e assim ficam os corpos se você vai nos Estados Unidos constrange-se assim assim ficam os corpos se você vai na Patagônia constrange-se assim assim ficam os corpos ou seja corpos se constrangem percebe esse reconhecimento corpos se constrangem que é cético que em todo lugar as pessoas constrangem o corpo ele não tem mas que o que ele tem é em todos os lugares os corpos se constrangem e há um problema nisso percebe e essa seria um pouco a minha a minha sim é por isso que ele zomba do neutro do Barth né ele não não pode aceitar isso agora você vê mesmo quando Foucault fala de liberdade não é que Foucault fala de liberdade Foucault não fala de liberdade é um filósofo que fala de poder onde é que ele fala de liberdade ele fala de liberdade nos últimos cursos né quando ele se volta aos gregos mas essa liberdade é assim é a cética quer dizer você se dá né o que é o sujeito ser livre o máximo que ele pode fazer é envergar o poder para si próprio ele se conduz ele se dá as leis pelos quais né ele se dá a técnica a tecne que vai fazer com que ele se conduza de tal modo então quer dizer até mesmo a liberdade vem de um poder que se dobra que o sujeito dobra sobre si próprio você não vai encontrar nada fora do poder o máximo que você pode fazer é você se dar um poder digamos você se dar uma conduta você se treinar se exercitar a ideia do cuidado de si né então mas nesse sentido eu acho ele mais consistentemente cético porque nesse momento não há um problema não há uma questão existe uma existe uma dinâmica né eu acho que esses últimos textos dele ele é mais explicitamente cético ele é menos agonizante é menos problemático né ele é mais descritivo é de um estado de crenças é e ele é menos problemático no que diz respeito ao fato de que se não fosse esse ia ser outro né mas eu acho que digamos assim você acha que tem no Foucault ele acha o poder ruim você acha que assim criptonormativamente sei lá ele está dizendo o poder é ruim ou esse poder é ruim ainda que seja que ele não está não não sei não acho que você não pode dizer para ele que todo o poder todo o poder é ruim mas eu acho que você pode dizer nele até o momento em que ele chega no contato de si é de que todo o poder constrange e constrangimento é problemático estou pensando não estou entendendo mas estou pensando eu acho que eu concordo com você mas eu tenho que pensar com calma o problema seria o sentido e a extensão do problemático o que é o problemático para o Foucault mas que é problemático é problemático quando ele vai ao cuidado de si eu acho que deixa de ser problemático é alguma coisa que se dá mas até chegar lá eu acho que a condução dele é de que constrange-se mas constranger não é qualquer coisa e ele não tem um solucionador de problema que é o que faz com que os céticos fiquem mais consistentes porque os céticos julgam que constranger não é o problema constrange-se mas existe um tipo de constrangimento que é o que convencionalmente se chama de crueldade e esse é problemático percebe o Foucault não faz isso ele não diz sabe olha esses aqui são problemáticos esses aqui não são o problemático pode até variar em condições diferentes nada é problemático em todo canto mas existe uma coisa que de regra é problemática e parece existir em todos os cantos né ele não restringe o problemático a uma determinada uma determinada região então aonde não há quando ele chega a um a uma experiência que perceber um elemento problemático nela é ser moralista né ele não ele não ele não aponta o problemático é simplesmente forma de poder restrição sobre restrição a restrição opera meio sobre o vazio né é mas em outros âmbitos ele claramente é prever um uma um problemático constante eu pelo menos é mas essa é uma é uma discussão muito legal posso avançar um pouquinho e a gente começou certo só mais um pouquinho a gente termina por exemplo aproximando o Hegel do Deleuze ele diz assim só a repetição produz uma experiência da diferença essa frase só a repetição produz uma experiência da diferença ela vale tanto para o Hegel quanto para o Deleuze mas com um significado bem diferente né como a gente já viu e aí uma grande diferença é que para o Hegel a contradição desponta como condição para o movimento da transformação efetiva ou seja não há transformação sem não há modificação efetiva não há transformação sem contradição aí vamos acho que isso eu estou chegando no final que é o o rosto da onibucidade do ser se vocês tiverem algum ponto que vocês queiram que eu volte eu volto tá mas é porque essa é uma questão interessante no Deleuze e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ela o Deleuze no Diferença e Repetição ele em outros momentos também ele afirma que o ser é unívoco né o ser é unívoco a univocidade do ser é e e e uma vez que o ser é unívoco ele é plurimor mas tudo está dentro do ser não tem fora do ser por Deleuze diferença e repetição a gente diz assim ou seja a univocidade não implica identidade mas esse unívoco qual é o princípio do uno né da univocidade o princípio da univocidade é a diferença então tudo difere dentro da unidade ou seja a univocidade não implica identidade ela produz individuações mas individuações cujo princípio é capaz de dissolver e constituir temporariamente indivíduos isso é o Deleuze aí ele avança um pouquinho a reflexão sobre a natureza da indeterminação é condição primeira para a constituição do pensamento da diferença indeterminação como um abismo ou como uma superfície nesse ponto de uma maneira completamente oposta eles o Hegel e o Deleuze convergem é para o Hegel há indeterminação e para o Deleuze há indeterminação agora para o Hegel a indeterminação ela é ela é como eu posso dizer ela é intrusiva ela é convergente ela não é expansiva ou seja o o o espírito não é indeterminado pelas formas históricas do espírito o espírito é indeterminado pelas formas históricas que ele pode vir a ter essa indeterminação a indeterminação para o Hegel se dá dentro do negativo é o negativo que produz indeterminação a metáfora que eu usei nos nossos encontros é que para o Hegel o negativo é uma espécie de buraco negro então o buraco negro ele suga toda a vitalidade e ele é indeterminado para o Deleuze não a indeterminação ela é positiva ela é expansiva ou seja na experiência existe indeterminação existe indeterminação no nível evidentemente que ela se atualizará de maneira indeterminada também mas a indeterminação é um é um fato da expansividade falando em termos de poder tudo se expande indeterminadamente a não ser que uma instituição um formador de subjetividade conduza essa forma de se expandir essa forma de se expandir pois toda a atualização da virtualidade é indissociável de um movimento de destituição das formas até então vigentes e temos todo o direito de nos perguntar se movimentos de destituição podem ser corredamente descritos a partir da potência meramente afirmativa esse é um ponto fundamental do texto ele está querendo dizer que para o Deleuze conforme a diferença difere ela destitui formas antigas identidades antigas e aí o que ele está querendo dizer é de que essa destituição não pode ser feita sem o negativo ficou claro para vocês isso? isso é importantíssimo o Deleuze não afirma isso o Deleuze afirma que a diferença difere ele grafa a diferença de jeitos esquisitos tem todo um salamareio em torno disso mas para dizer que a diferença difere a diferença é diferente mas o modo pelo qual a destituição é dada não é pelo enfrentamento percebe? a destituição é feita por uma espécie de inanição uma vez que o desejo vai para o outro lado as cadeias ficam no momento em que nós paramos de crer nas cadeias as cadeias ficam vazias é um pouco o Deleuze né e ele não prevê a forma Foucaultiana que seria o negativo sobre a prisão né dissolver a prisão para nos fazer lidar com aquele vazio isso não o vazio se dá pelo desvio ela para de fazer sentido e ela se esvazia o que o safado está julgando é de que precisa ter o negativo para essa operação acontecer o que eu penso sobre isso é de que precisa ter o negativo mas o negativo não é móvel da história né eu acho que se quer que uma instituição desapareça que alguma coisa seja destituída o trabalho do negativo tanto do ponto de vista terapêutico quanto do ponto de vista político é necessário mas isso não quer dizer que é é de que mais alguma coisa se altere é necessariamente nesse processo nós podemos modificar aquilo que somos mas não modificamos negativamente modificamos nos desviando daquilo que não existe mais essa seria a minha não sei se fica clara a minha divergência tá falando simples né qual é a minha divergência minha divergência é usa-se a negatividade mas não é a negatividade que nos muda porque se a negatividade nos mudasse a gente destrói uma prisão a gente cria outra diferente uma cor de rosa com sabe com aranfarpado diferente e esse é o ponto só há uma maneira da negatividade ter uma 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 efetividade é preciso usar o negativo para destruir e se desviar dele então nesse sentido a metáfora a metáfora Chernobyl para mim volta de novo é você pega aquilo tudo é concreta enterra e não volta mais essa é a maneira pela qual o negativo opera essa é a utilidade do negativo pois toda atualização da virtualidade a gente já fomos e aí ele seleciona momentos na obra do Deleuze em que o Deleuze usa o negativo mostrando que talvez o Deleuze seja mais cético do que porque nós não conseguimos crer que o uso do negativo do Deleuze seja o mesmo uso do negativo do Hegel isso nós já vimos mas o Deleuze usa o negativo um dos textos que nós vamos ver tem um pouco a ver com isso mas o Deleuze não defende o negativo ele usa o negativo mas não defende o negativo página 153 ele diz assim essas imagens estão presentes no escrito do Deleuze imagem de dor sofrimento tem um livro do Deleuze sobre o Bacon aquele pintor Francis Bacon é basicamente sobre dor e sofrimento deformidade do corpo o Sacha Ramazoc é basicamente sobre dor e sofrimento o texto sobre Hione é basicamente sobre polaridade entre dor e prazer essas imagens estão presentes nos espíritos de Deleuze apontam para um fator decisivo e pouco explorado em suas consequências a saber a virtualidade não pode se atualizar sem destituir os modos de determinação que sustentava a situação atual mas nós já vimos a especificidade da destituição não é a destituição no sentido no sentido da metafísica negativa ou da ontologia negativa por isso ainda que Deleuze não esteja disposto a aceitar a potência do virtual não pode estar submetida a processos integralmente imanentes ele está querendo dizer que é preciso haver uma transcendência para negar ela precisa se atualizar através de operações negativas que fazem com que a diferença emerge inicialmente como indeterminação como que não encontra forma e por isso impulsiona a atualidade a produzir novas modalidades de determinação ou seja ele quer que a diferença dissolva ele quer que o negativo dissolva a identidade e utilizar a matéria dissolvida para produzir uma nova coisa e nesse sentido se for assim o negativo foi utilizado de maneira transcendente não imanente quais as consequências de Hegel dar a contradição no estatuto ontológico significa em primeiro lugar que a contradição não pode ser eliminada nem é explicitada para ser eliminada a dialética transforma a realidade ele põe em alemão entre aspas virklikais virklischkeit em atividade absoluta e infinita e admite que toda e qualquer violência dos acontecimentos posteriores é sempre convertível em afirmação de que a negatividade nega, nega e afirma e aí isso é interessante o Deleuze essa lembrança do safado é interessante o Deleuze ele abandona essa filosofia da univocidade e ele passa a desenvolver uma filosofia construtiva da imanência ele para de descrever a imanência em termos unívocos e começa a descrever a imanência em termos aditivos que é muito mais interessante acho que terminamos então o ponto final do texto que é uma indicação muito boa é de que há um negativo no Deleuze ele tenta julgar que esse negativo é transcendência eu discordo disso acho que esse negativo é um negativo imanente e instrumental mas é alguma coisa que a gente precisa investigar e discutir mais para frente terminamos esse texto a gente tem algumas opções de caminho a não ser que vocês queiram sugerir alguma opção de caminho eu também sou muito aberto ao indeterminado não estruturado em termos hegelianos mas indeterminado indeterminado mesmo mas no que diz respeito ao que a gente tem lido até agora que são ainda essas caracterizações do Deleuze a partir da da digamos assim do hegelianismo a suposta proximidade entre o entre o Deleuze e o Hegel de certa maneira uma espécie de valorização eu julgo de elementos dogmáticos da filosofia do Deleuze tem dois textos curiosos que a gente pode ler esse aqui do Badiu já leram Badiu Deleuze o clamor do ser eu acho eu acho que eu tenho um pdf desse texto em português essa é uma opção a outra opção também tem em português mas eu não tenho edição portuguesa a gente teria que tentar achar em algum lugar que é o Dark Deleuze tem um título engraçadinho ele foi traduzido agora então eu pensei da gente ler esse texto que é um texto valorizando os elementos negativos da filosofia do Deleuze que para mim são elementos instrumentais a gente tem que ver como ele compreende isso se é um Deleuze realmente mais hegeliano se faz sentido falar isso ou se o negativo do Deleuze tem uma função mais instrumental parece bem legal e ele dialoga com textos que as pessoas deixam um pouco como eu faço trabalham com textos em Deleuze que as pessoas deixam um pouco de lado como Sacha Mazoc como Hume como Bacon são textos do Deleuze um pouco mais um pouco mais mal-humorado um pouco menos feliz o outro texto que tem aqui é um texto do René Girard o René Girard é um filósofo reacionário acho que ele não é conservador é um filósofo reacionário e ele se dá o trabalho de escrever uma crítica ao Deleuze principalmente a interpretação do Édipo do Deleuze que tenta valorizar o Édipo acho que a gente pode ler depois se vocês quiserem ler agora também é bem interessante então se vocês não tiverem uma se vocês não tiverem uma opção para dar essas são as três opções que eu tenho para dar agora se você quiser a primeira opção você precisa ligar para o primeiro número se você quiser a segunda opção você precisa ligar para o segundo número e assim vai até que todo mundo foi expulso da fazenda e aí só sobrou só sobramos nós querem sugerir? qual que vocês acharam mais interessante? vocês querem pensar um pouco depois a gente a gente tem que ler para semana que vem pelo menos um pouco é bom ter uma tarefinha então vamos ler o Dark Deleuze o título é muito engraçado quando eu vi pela primeira vez na livraria eu pensei nossa que merda é essa Dark Deleuze imaginei um Deleuze com umas coisas assim de prega e achei meio engraçadinho e aí eu deixei para lá aí eu fui procurar conversei um pouco com o Adamo aí o Adamo me falou que já conhecia o texto disse que o texto tem indicações interessantes aí eu resolvi comprar para ler então tá vou procurar procurem PDFs vou procurar também e circulem caso vocês encontrem me mandem que eu mando para frente o PDF em inglês eu acho eu acho que eu tenho já eu não sei se eu tenho PDF não sei se eu vou conseguir encontrar o PDF em português ele acabou de ser lançado em português mas eu vou resolver isso durante os próximos dias amanhã eu já devo mandar uma cópia e vou procurar outra e eu só não tenho como eu tirar foto do do texto porque eu a minha edição também é em inglês então não adianta nada na minha edição tem francês inclusive nem é então vai ser menos útil para vocês não sei que alguém prefira em inglês a francês aqui mas eu acho que desde o século XIX desde o começo do século XX ninguém prefere mais gente fomos bem né como diria o camarada Lenin fomos poucos por embones foi legal obrigado pela pela companhia obrigado João pelos elogios eu acho que desde faz muitos anos eu acho que eu não sou Tchau, tchau.